Pai, ó, o Miguel ficou de recuperação pela primeira vez. Não adianta reclamar, não. O que é isso? Você sempre viveu na recuperação. É por isso mesmo que eu tô falando. Olha onde eu vim parar. Desempregado e morando de favor a casa da minha sogra. Ah, no seu caso, nem é recuperação, viu? É prova final mesmo. Pai, o Miguel era o melhor aluno da turma. Era a minha esperança de aposentadoria. Verdade. Se você depender da aposentadoria do governo, primeiro você aposenta o corpo, depois na carteira. O senhor é a prova disso, né? É, mas você tem a Michelle que pode te salvar. Pelo amor de Deus, se eu depender da quantidade de neurônio que a minha filha tem dentro da cabeça, eu vou precisar de alguém pra me salvar dela. Ah, pelo amor de Deus. Bom dia, bom dia. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo que hoje a prova de recuperação do Miguel tá vindo aí já. Tadinho, tá nervoso, gente. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados cateto. X igual a menos B mais X quadrado de B ao quadrado. Menos 4 a X sobre 2 A. A velocidade média vai dar... Ei, Miguelzinho, Miguelzinho! Tá ansioso pela prova de recuperação? Ó, fica tranquilo, fica tranquilo. Não vai acontecer nada demais, cara. Se acontecer, o máximo que acontecer é o quê? Repetir de ano, perder um ano da sua vida, Aí depois que crescer, ficar desempregado, tem que morar na casa da sua mãe. Aí tem que aturar o quê? O seu cunhado chato com a sua irmã e os filhos dela. Ah, até você ficar na merda. Igual o seu pai. E aí depois de uns... As somas do quadrado do cateto... Uns cem anos depois, você morar na pensão aqui do lado, e vir filar a boia todo dia no café da manhã, e ficar a cara do Bençola. Ah, a cara do isso! Cris! Como é? Falando. Bem, Cris, vamos mudar de assunto? O cara também não tá nervoso, gente? Oh, 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 tá de recuperação! Oh, 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 tá de recuperação! Oh, 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 tá de recuperação! Olha só! Aí, olha só. Essa daí era a minha segunda esperança. Como é que esse neurônio solitário te fez passar de ano? Olha, eu não tenho nenhum professor chamado neurônio. O importante é que eu passei. Já você tá de recuperação! Eu não entendi o que aconteceu. Eu tinha certeza que as respostas estavam certas. É, Deus escreve certo por linhas tortas. É, no teu caso, bem torta mesmo, né? Cheio de lombada aí nesse corpo todo desconforme. Oh, 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 Miguel, olha só. O papai vai te ajudar nos deveres de casa, tá bom? Não, matemática eu vou logo avisando que eu sou mais ou menos. Agora, no português eu se agaranto. Vai ser 10. Desesperador, não é? Ai, a minha minha cérebro passou direto. Eu nunca duvidei da bebê da vovó. Vai dar tudo certo, viu? Obrigado, Dona. Eu acredito em milagres, viu? Eu falei que a gente tinha que juntar um dinheiro e pagar um explicador pra esse menino. Pagar o quê? É um professor particular, mãe. Ah, tá. Pelo amor de Deus, pagar explicador. Sabe o quanto cobra um explicador? Aí a gente vai ter que explicar pro explicador que a gente tá roendo beira de perigo que tá na miséria. Ah, mas isso nem precisa explicar, né, Américo? É só olhar pra tua cara. Bom, gente, eu preciso ir que tá na hora, né? Ainda vou levar a Michele pra ir na piscina da amiguinha dela, gente. Vamos, filha. Isso você não vai fazer tão cedo. Vem cá, vem. Amor, eu vou te pedir uma coisa que eu nunca pensei que fosse te pedir e talvez eu me arrependa. Ajuda o Miguel a estudar. Américo, aqui tá o computador. Ah, muito bem. Cris, toma, conserta. Ih, ih, carambas. O quê? Ih, ih, que inusitado. Putes grilas. Olha, esse aqui é o XX. É o XXT40. Poxa, o curso que eu faço não é especializado nisso. Poxa, até queria. Então aprende pra consertar porque a mamãe tá com uma fila de nudes pra mandar, viu? Eles vão achar que é vírus. O único vírus que tem aqui é você, Américo. Querido, faça valer o dinheiro que a mamãe investiu em você. Conserta isso porque eu tenho uma videoconferência às 21 horas com o Samir e eu não gosto de deixar ninguém na mão. É só eu, né, Nina? Confio em você, Cristóvão. Ih. Chamou de Cristóvão. Meu Deus. Ela me chamou de Cristóvão, cara. Chamou. É muita pressão, cara. É muita pressão. Eu tô tremendo, cara. É pressão demais, cara. Ai, cara, namorou. Às vezes eu queria que ela desaparecesse, cara. Realmente, nesse ponto aí, eu concordo contigo, tu concorda comigo. Ela tem que desaparecer. Tu podia fazer, sabe o quê? Dá tempo de colocar o chinelo de cabeça pra baixo, a família inteira ia ficar feliz se ela desaparecesse. E, ó, isso daqui, ó. Isso aqui é tão velho. Eu vou dar pro seu Rodolfo consertar, que é da idade dele. Que isso. Na idade do seu Rodolfo, não tinha nem máquina de escrever. Então, conserta. Gente, anda logo. Eu preciso estudar, gente. Vamos logo. Deixa comigo, Miguel. Deixa que eu vou te ajudar. Se não tem homem dentro dessa casa pra consertar, o computador tem eu. O Cris. O homem do conserto. Pense num cara bom. Sou eu. Informática. Comigo mesmo. Consertar aqui, ó. No meu tipo, no meu estilo. Comigo mesmo. Pronto, consertei. Pô, até que tu foi rápido, hein? Tu é bom, hein? Pô, eu tô falando. Não é à toa que me chamam de Ronaldo Fenômeno da Informática. É, a cintura tá igualzinha. Valeu, Cris. Agora me dá aqui que eu preciso ver a apostila. Ei, ei, ei. Calma aí, rapaz. Acabou de ser operado. Tá sensível. Fala aí o que você quer que eu veja a resposta aqui na apostila. Então explica atrito. Explica atrito? Atrito. No caso, você quer que eu explique? Não, não. Quero que você fique de sacanagem. Tá bom. Então vou procurar aqui. Atrito. Quando dois corpos se encontram, eles geram uma treta. Hã? Tá aqui? Tá escrito isso na apostila. Eu não tô lembrado disso, não. Não tá lembrado disso? Por isso que você tirou nota vermelha. Porque eu não estudo o que tá na apostila. Tá bom, então explica aí a lei de Newton. A lei de... E a lei de... E me explica a lei de Newton. Ah, ó. Eu nem preciso procurar aqui na apostila pra saber que Newton é um homem sem lei, né, velho? Deixa aí. É fato ven... Fato venério. Fato venério mesmo, ó. Inclusive, Newton aí, tá dando mole que a vizinhança já tá toda sabendo que ele é o dono da boca de fumo lá em... na rua Paim. Gente, vocês estão de sacanagem? Eu tô falando da matéria. Deixa eu ver isso aqui. E diz, não toca não que tá com mau contato. Mas que mau contato? Não tá nem ligado na tomada? Pra você ver como tá mal. Ó, o que é isso? Oi! Cheguei, hein? Liga disso aqui na pintura de mole? O que é isso? E é você? Nunca te vi mais gordo? Eu sempre fui magrinho, só que eu sou daqueles que eu ganho peso pra depois definir. Dá licença. Deixa eu definir minha vida. Tudo bem? Professorinha, deixa que eu explico. Esse menino aqui não conseguiu ainda se recuperar da situação da recuperação. recuperar da recuperação, é só. Cala a boca, Cris. Você não tá de recuperação, você tirou nove. Você veio aqui atrás do dez. Puxou o tio, puxou o tio. Eu só entro no campo se for pra marcar dez. É, marcar dez, depois vaza, não aguenta correr. Ó, professora, ligaram pro meu pai e disseram que eu tava de recuperação. Não, não, claro que não. É o outro Miguel. Miguel Monteiro Oliveira. Eu sabia, pô, eu sabia. Esse menino é bom na teoria. Já eu, tô bom na prática, se é que você me entende, né, entre quatro paredes. Não tem vergonha, não. Não tem vergonha alheia. Chupa a sociedade, aê! Eu sabia que só podia ser confusão do meu pai. Uhul! É, cara! Aproveita suas férias, Miguel. Vem cá. Eu também tô de férias. Opa, você? Tu não, tu vive. Vambora. Ah, caramba. Calma, médico. Calma, meu filho. Como calma, pai? É a última prova do Miguel. Essas provas, sei que nem exame de próstata, a pessoa fica agoniada. É, esses exames de próstata deixam a gente numa situação... É, e numa posição comprometedora. Ó, e já tá chegando a tua vez, tá? Pode ir preparando o copinho, tá bom? Miguel, pelo amor de Deus, fala comigo. Como é que foi? Eu nem cheguei a fazer a prova, eu não tô louco. Como assim, Miguel? Meu Deus, minha naftalina subiu. Pronto, aí. Calma, calma. Calma, Américo. Por favor, meu Deus do céu. Tá morrendo, Américo. Falta pouco, falta pouco. Olha, se você quiser ajuda, eu adoro colaborar com as pessoas. Ô, Miguel, não fica assim, o que é teu tá guardado, tá, filho? E o que é do Américo já foi guardado, esqueceram e jogaram a tia aí fora. Mas você tá passando mal, Américo? Américo! Américo, 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 Américo. Você tá passando mal, você tá fálido, Amor! Coitado do meu pai! Ele tá fálido. Que porra! Nossa, doeu em mim, pá! Ela caprichou na interpretação. Ô, Amor, tá falado. Tinha tava deitado aqui, eu pensei que você tivesse desmaiado, Amor. Pelo amor de Deus. Ai, coitado do meu pai. Ô, bebê. Ai, mas ele tá passando mal mesmo, será? Calma. Você tá bem, Amor? Calma. Eu tô bem, eu tô bem. Amor de Deus, Amor. Eu tô bem, caralho! Tá com medinho, Américo? Eu tô bem. Calma, calma, calma. Pode não parecer, mas eu tô bem, eu posso explicar. Ai, agora que eu quero ver. Vai, irmão, fala louco, eu tô nervosa. O que aconteceu foi o seguinte, o Miguel não ficou em recuperação. Ui, acredito, filho! Que maravilha! Você não ficou em recuperação? Ele tirou nove. Nove? Espere um pouquinho, da onde que o Américo tirou que você estava em recuperação? Foi o outro Miguel, meu pai fez confusão com o nome. Ah, tá, então o burro não é o filho, é o pai. Ô, filho, parabéns, tô tão feliz de fazer. A coisa que eu menos gosto numa escola particular é a aula de matemática. Não, 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 não. É porque escola particular, merenda não é de graça. E aqui em casa, a única coisa de graça que você vai ter é a moradia. Vagabundo. Eu ouvi, hein? O que é? Ouvi. Não sou vagabundo, não. Tô na estatística, tá? Aham. Bom dia, minha gente! Ah, bom dia. Ah, lá vem o outro! Lá na minha pensão estão fazendo uma estatística da doença que começa com a letra A. Então eu já tenho artrite, artrose. Outro eu esqueci. Alzheimer? Ah, é, deve ser essa mesmo. É isso aí. Então, sabe o que você pode fazer? Vou juntar essas três, já pode pedir música no Fantástico. Ah, claro. Então aproveita, médico, que você vai estar lá na Globo e pede um lar doce lar pro Luciano Roque. Ah, faz o seguinte, então. Me dá um trabalho. É, me dá um trabalho. É, eu? Eu te dar trabalho? O único trabalho que eu dou é na balada, quando eu... É verdade. Quem te pega vai ter muito trabalho mesmo. Meu fracassado favorito, faz assim, ó, fala com a minha nuca, porque a minha cara já tá de saco cheio da sua. E, ó, eu quero esse quadro pendurado, hein? Que quadro? Que quadro? Eu falei. Não. Ah, não falei? Não. Claro que eu falei. Falei. Não falou. Ah, não falei. Não falou. Não falei. Como não fal... Falei. Ah, não falei. Eu ganhei um quadro maravilhoso com a minha cara estampada nele. Peraí. Ou é maravilhoso ou é com a tua cara? Nina, eu tô louco pra ver. Tem que ser louco mesmo. Olha aqui, esse quadro vale mais que a tua vida. Então, minha vida já tá valendo uma micharia. Tem dúvida? Bom dia, universo. Bom dia, família. Bom dia, bexiga. Bom dia, meu bebê. Acabou o papel higiênico. Ah, fala pra mim. Já banco a casa, já banco a escola particular da filha dele, o ar, o gás, a luz e o ar que ele respira. Peraí, peraí, que eu compro o papel higiênico sempre. Papel? É. Isso aqui, Américo, isso aqui parece que eu tô sentado num chapisco. Verdade. Mãe, a gente combinou tudo antes de vir pra cá, tá? O combinado não sai caro. Não sai caro pra vocês, né? Porque pra mim, lá naquela caminha lá do quartinho dos fundos, destruiu minha coluna. É? Não é o teu peso que destruiu a cama, não? Para, Américo, para! Ó, só quero dizer uma coisa. Onde come um, come dois. Mas tem uns que comem por sete! Ih, meu Deus do céu, já tô atrasada pro trabalho. Ô, Miguel, pelo amor de Deus, vamos embora, meu filho, eu tô atrasada. Ó, vou falar aí, o médico de hoje é muito chato. Bilocu, tem que limpar a pia, arrumar a cama das crianças, tirar a mancha do tênis do Miguel, passar o pano no chão, lavar os banheiros, passar roupa e arrumar os armários. Entendeu? Ah, do Bilocu pra frente eu se perdi todinho. Ah, é por isso que eu anotei tudinho aqui pra você, Bilocuinho. Vambora, vambora, criança, eu tô atrasada, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Ah, e não esquece de varrer a casa, Bilocu. Varrer a casa? Beijo. Deixa aí comigo. Ó, 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 o quadro, chegou o quadro. Chegou. Ai, meu Deus do céu. Ih, fala aí, Cid Furunco. E aí? Beleza? Cobra aí. Ô, valeu pelo quadro, irmão. Cid Furunco? É, meu amigo. E aí, rápido, cara. Aí. Mobilidade, vai. E aí? Hã? O que vocês acham? Tá bonito ou tá parecido? Não. Vou falar um negócio pra você, com toda sinceridade. Se tá parecido, não pode estar bonito, né? Tu gosta de falar da minha mãe, né, Américo? Eu quero ver você falar da sua mãe. Você só fala da minha mãe, fala da sua mãe. É mesmo? Não. Por que falar da minha mãe? Mamãe tá onde, pai? A mamãe ainda tá tomando injeção do farmacêutico, é? Para, Américo. Por favor. Para por quê? O senhor não gosta desse assunto? Não, não gosto. Porque o chifre ainda dói ainda? Não. Eu tenho medo. Medo de quê, pai? Porque ele tem medo de quê? Com esse cabelinho aí. Pera aí, pintinha aqui. Faz a pôr em cima pra frente, pra poder tapar o chifre. O senhor é corno, pai. Não sou corno. Todo mundo sabe. Não sou corno. Sabe o que o pessoal chama o senhor? O quê? Corno ferro elétrico. Tá? O pessoal fala pro senhor tomar cuidado, o senhor tá sendo corno, o senhor fala, tô ligado. Não, não. Fala com isso. Ó, vamos parar de falar da falecida, que a gente tem muito mais o que fazer. Tá, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Isso, vamos fazer. Isso, pendura aí. Isso aqui é o quê? Um pavão ou uma galinha velha? Eu acho que é uma galinha velha. Isso. Então eu vou tirar uma galinha velha e vou colocar outra galinha velha, ó. Aí. Américo, tá meio torto. Não tem problema não, a cara dela é meio desorganizada também. É. É o seguinte, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou continuar a minha faxina, que é o que eu faço de melhor. É, e eu vou ver aqui minhas doenças com a letra A, que não tá dando condições de fazer mais nada. É, doença com a letra A é o quê? Aversão ao trabalho, é? É, pode ser por aí também. Trabalha aí, meu filho. Faça alguma coisa por nós. Desinfetar isso tudo aqui, pra ficar arrumadinho, né? É. Primeiro eu posso, primeiro eu vou passando o desinfetante, depois eu vou passando o pano. Isso. Pra poder ficar bonitinho, né? É, pra secar bem, mas deixar bem limpinho. Ah, é, é que precisa bastante. É. Aqui também. Aqui, ó. Senhor Rodolfo. Hã? Tá aprendendo como é que se limpa uma casa com eficiência? Américo, o que foi que você fez? O que eu fiz? Olha só. Caraca, maluco. Deu ruim na parada. Ih, e tá se mexendo. Não, mas pera. É a assombração. A assombração da dona Nina. Ai, ó. Ai, eu não quero saber desse quadro, não. Mas peraí, olhando assim até que as lágrimas estão dando um tom dramático. Dramático? Dramático vai ficar a sua vida quando a Nina vê isso. Caramba. Tô ouvindo você gritar lá do banheiro, o que que tá acontecendo? Espírito sem luz! O sangue de Jesus tem poder! Meu Deus, Américo! O que que aconteceu? Mamãe já foi mais feliz! Ô, Cris. Cris. Calma, calma. Isso aí é coisa de artista. Coisa de artista? Peraí, Américo. Não tava assim quando chegou, não. É. Américo não tava assim quando chegou, Américo. Eu... Américo? Eu vou falar de novo. Não estava assim quando eu vi. Ah! Dona Nina! Dona Nina! Mamãe! 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 Peraí. Dona Nina! Ô, meu Deus do céu. Ei, ei, ei. Pô, tinha acabado de limpar o chão, pô. Ajuda a ela. Ajuda. Não, não, não. Deus do céu, Nina. Meu Deus, o que que tá acontecendo, gente? Minha filha... Eu tinha um pesadelo horrível. Minha filha, eu sonhei que o meu quadro... Eu não vou ajudar, não, ficar caindo toda hora, hein? Dona Nina, eu vou ajudar. Ajuda a ela. Ajuda a ela. Ainda bem que a gente tem um guindaste dentro de casa, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Dona Nina, por favor. Deixa eu chegar perto dela. A senhora tá bem? Não. Não vai cair mais nenhuma vez, não, né? Não. Esse quadro tá maravilhoso, tá igualzinha a senhora, hein? Para de palhaçada, Merck, isso tá maravilhoso aonde? Olha, isso aí deve ter sido pintado por um imbecil. Hum, imbecil nada. É que a senhora não tem a sensibilidade de perceber a beleza da poesia de um artista. Isso aí foi pintado por um idiota, um vagabundo. Ah, vagabundo não, desempregado. Olha... E burro! O desempregado e burro se entregou, desgraçado! Mamãe, mamãe. Pega leve com o Américo. Dê um trabalhão pra ele resolver isso aí. É, foi, foi. Américo, tu tá envolvido nisso? Não, 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 não. Ah! Ah, meu Deus do céu. Não, mãe. Meu Deus do céu. Não, mãe, não chora. Não, mãe, não chora. Calma, mãe. Olha que alívio. Não, calma, calma, Nina. Ele tentou recuperar. Que que assim? Eu só peguei o meu pincel e deixei a arte fluir. Fluir? É. Ih, cara. Você tem 30 segundos de vida pra se explicar. É. Olha só. Eu ia limpar a parede, o que aconteceu? Joguei o produto aqui, aí manchei o quadro. Sério? Você vai me dizer só isso? Ué, eu tinha 30 segundos porque em 10 tô com crédito. Américo! Américo! Olha aqui! Não era pra gracinha não, tá? Eu, de coração, acho que ficou até ainda melhor que a senhora. Ai! Corrível! A modelo também não ajuda muito não, filho. Ai, o que que eu fiz? Adeus! O que que eu fiz? Adeus! Vai merecer isso? Ai, gente! Mas eu posso levar esse quadro com minha atividade de artes? Ai, tá vendo? Ela gostou, viu? Ela gostou. Qual o teu trabalho de arte? Era de Halloween. Halloween? Boa te matar! Ai, despeçado! Sai, galera! Boa te matar! Boa te matar! Boa te matar! Boa te matar, gente! Boa te matar, mamãe! Boa te matar, mamãe! Boa te matar, mamãe! Ele não merece! Ele não merece! Ele não merece isso, mamãe! Bom dia! Bom dia! Ai, bateu no cartão aqui em casa mesmo, né, seu Rodolfo? Ah, bom dia pra você também, minha norinha! O que que é isso? Roupa limpa junto com comida? Tranquilo, a roupa tá suja! Ah, nossa! Melhorou isso aí! Tira isso daí! Tira! Eu sou um só, tá bom? William, você que diz que dona de casa é mole? É mole não, meu filho. É duro, tá? Bom dia, familiares! Bom dia! Ai, hoje vai ser um dia lindo e uma noite melhor, porque eu vou numa rave! A gente não era festa de casamento, mãe? Casamento é tão difícil, meu amor! Porque quando rola álcool na parada, depois da terceira dose, ninguém é de ninguém! É! Ó! Cuidado, hein! Cuidado, hein! De bebo não tem dono, não, cara! Graças a Deus! Graças a Deus, eu sou a favor de que tudo vire patrimônio público! É! Coitado dos patrimônios da cidade, tudo em perdição de miséria! Deixa de ser carinha! Para, médico e mãe, chega também, tá? Ah, tá! Bom, falando em casamento... Você colocou meu vestido branco pra lavar, porque eu vou usar na festa hoje? Ah, pra mim, quem usa vestido branco é a noiva! Pai de santo também! Já tá na máquina, lavando! Que ótimo, porque hoje eu quero me acabar daquela festa! Não precisa se preocupar não, você já tá bem acabada! Américo, eu tô sem tempo pra você! Volta pra Bangu! Ah, hoje eu quero tomar meu café em paz, porque depois eu vou ter que sair correndo, eu tenho poucas horas pra ficar linda! Ó, não vai demorar assim umas três encarnação, você vai precisar! Querido, três encarnações eu vou demorar pra tratar de todos aqueles carinhas novinhos que estão me mandando mensagem! Gente! O meu celular tá bombando, Luciana! Um nude atrás do outro, um nude atrás do outro! Posso mandar pra você? Não! Não, seu Rodolfo, sabe? Eu já recebo muita imagem de tragédia, de catástrofe... Ah! Alguém falou festa! Soi, filho! Yeah! É! 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 Bebê! Ah, mamãe! Festa acústica dessa casa é boa, por isso que eu ouvi festa! Tô dentro, hein! Quero nessa festa aí com certeza pegar umas gatinhas que faz tempo, tô até rezando pra Santo Antônio! É! Mas quem tá te ouvindo é... É! Mas quem tá te ouvindo é São Jorge, porque você só pega dragão! Ah! Ah! Aqui! Tu podia rezar pra Santo Expedito! O que é Santo Expedito? É! O Santo das Causas Impossível! Ô, pai! Ô, pai! 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 Meu Deus do céu! Que espécie é essa, gente? O que come? Onde vive? Como se reproduz? Eu tô aqui! Ah! E ó, não é ronco não, viu? É a minha respiração normal! Ah, tá! Pai! O senhor não vai acreditar! O quê? Saiu minha aposentadoria? Saiu da conta do senhor e foi embora, pai! Olha só! Olha o que aconteceu com o vestido da Nina! Piorou! Manchou mais ainda! Meu Deus! Que isso! Américo! Olha, meu pai sempre falava! Tudo que a gente faz de mal volta pra gente mesmo! Ó, você fez muita merda na sua vida, viu? Vai! Ah, eu usei a receita da mamãe! Nem pra isso a mamãe é confiável, senhor Rodolfo! Ah, peraí! O quê? Você não usou o vinagre! Claro que eu usei! Olha aqui! Não, tá aqui na área, aqui ó! Eu usei, tá aqui no quintal! Eu usei com toda certeza! Meu Deus! Não é o vinagre isso aqui? Isso aqui é o urucum da Michele! É! A culpa é do senhor! O senhor fica me distraindo! Não é a culpa não! A culpa é do senhor sim! Não, para com isso! O senhor fica me distraindo! Eu não, eu distraí! Eu não tava distraindo nada! Eu tava até aqui ajudando! Tava ajudando nada! Tava sim! Vamos parar de confusão? Chega! Vamos conversar sério! Vai! Você já começou a preparar o almoço? Porque eu tô despencando de fome! Fique sabendo que mesmo sem fome, o senhor já tá despencando! Tá bom? Respeita! Eu já tenho uma idade! Uma não, o senhor tem todas! Já temos o almoço? Se a Nina chegar, a gente vai ter américo ao molho pardo! Boa tarde, familiares! Olha, papai, só para avisar, eu tô com fome também! Novidade, né? Novidade, novidade! Pô! E aí? Psh! Ô, Cris! Cris! Que foda! E o negócio lá da professora, conseguiu? Consegui ter uma crise de pânico, né? A nozinha, quando eu cheguei ainda era nozinha não, américo! Era uma paquita da regra, velho! Eu fui no intuito da professora nozinha, mas quem tava lá era substituta! Ela era mais velha que o seu rodonço! Que isso! Mais velhinha ou novinha, tu não ia pegar ela mesmo? E por que, moleque? Com essa roupa aí, tu não pega nem dengue, cara! Tu não gosta do meu estilo, é? Quando tu tiver um, eu posso até curtir! Estilo vagabundo, né? Que mora com a mamãe até hoje, não ajuda em porcaria nenhuma! Ó! E se bobear, ainda é virgem! E... 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 Você... E... Virgem! Eu não sou isso não, eu sou... Eu sou câncer com ascendente e libra, tá? A mulherada acha top! Top? Top! É fofo! Tu é fofo! É difícil de esconder, né? É... Eu tenho que dar um tapa no viso mesmo! A Michelle me falou que a professora minha, a original, vai estar lá mais tarde, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Vou lá mais tarde mesmo! Mas antes disso, eu preciso só de um dinheirinho pra comprar uma beca maneira! Só que eu já me liguei, vou aqui no brechó aqui da esquina, que a minha amiga vende umas roupas maneiras pra caramba! O problema é que é colorido demais! Ah, é colorida? Colorida? É colorida? Colorido! Mas é ela mesmo que faz? É ela mesmo que faz isso tudo! Por exemplo, ela... Ela pega... Ela é malanda! É malanda! Américo! Malanda! Quem não tem dinheiro? Ela é dessa! Ela pega um monte de tinta, bota o negócio lá e vende por uma fortuna! É mesmo, é? É... Ô Miguel! Dá a linha, vai trocar o uniforme, vai! Tá bom, tá bom, tá bom! Cinturinha de Kombi! Ih! Chega aí, ô braço de vela! Chega aí, rapidinho! Fala com... Braço de vela? É! Ricardo, olha só! Essa tua amiga aí, o vestido que ela faz é desse tipo aqui, ó! É exatamente assim, caramba! É mesmo, é? É! Então eu podia fazer o seguinte, ó... Se ela vender esse vestido aqui, né, eu te empresto a roupa mais maneira que eu tenho! É mesmo, é? Pô, então fechado com ela! Fechado? Fechado! Será que a Nina vai perceber que não era o mesmo? Impossível! Eu comprei igual! Que vestido? Ô, puxô! Isso é conversa de adulto, tá? É, um vestido? A censura tá bizarra! É, mas o vestido serviu! Rapaz, deve ter servido! Eu comprei igualzinho! Igual? Mas tem vários tamanhos! Você olhou bem na hora de comprar, Américo! Oi? Meu Deus! Que isso! Cris! A roupa diminuiu ou você engordou durante o caminho? Tio? Cris? O que aconteceu com a roupa? A roupa é o de menos! É o de menos mesmo! Tá faltando pano aí! Ô... Vem cá, ô Nessa da Capitina! É... Pela tua cara aí o encontro deu errado, né? Não foi pela tua cara, foi pela tua roupa! É culpa do Américo, que quando me emprestou falou que a roupa era maneira! A roupa era maneira antes de você entrar nela, né? Boa noite, família! Oi! Boa noite! Boa noite, amor! Pera aí! Ô Luciana! Você foi no shopping, você falou que tava sem dinheiro! Ai, amor, eu tava precisando de roupa! Você precisando de roupa? Tu tem mais roupa do que recém-nascido, Luciana? Ah, não! Mas esse vestido é uma peça única, exclusiva, amor! Não podia deixar de trazer! Olha que obra-prima! Olha! Você comprou esse vestido aonde? Ah, no brechão daquela moça meio hippie, amiga do Cris. Ah, gente, eu mereço, né? Foi caro, foi caro, mas é importado. Feito pelas tecelãs cegas da Ilha de Cabo Verde, gente! Cegas? Malandras? Américo! O que que você fez com o meu vestido? Cadê as vestinhas de estratos que eu costurei aqui? Ele tá mais curto? Deve ter sido na hora de lavar, encolheu! Imagina! Esse vestido é meu! Daqui! O que é isso? O que é isso? Esse vestido é meu! O que é isso? O que é isso? Esse vestido é meu! Silêncio! Eu posso explicar! Então explica logo! Crianças pro quarto! Tudo bem, né? Essa casa tem uma ótima acústica mesmo! Olha só, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tô passando por um momento de pressão muito aturbilhada na minha cabeça, certo? Então... Todo momento de mudança na vida da gente fica muito complicado! Explica logo, Américo! Eu vou explicar! Eu coloquei as roupas pra lavar na máquina e aí eu misturei tudo que não podia misturar! Pronto, falei! Mistura errada fez você, Luciana, quando se casou com esse traste! Isso é verdade! Isso é verdade! Ó, não se mete não, tá, ô perna seca! Tu também, ó, tu ajudou! Cristóvão! É! Eu não ajudei nada, mamãe! Eu só vendi o vestido que, por acaso, a Luciana comprou! Mas as mulheres não eram de Cabo Verde, gente? Ih, no máximo a Ricanduva! E esse vestido aqui, onde foi que você comprou? Foi com o dinheiro do vestido que o Cris vendeu, aí eu comprei na mesma loja! Esse vestido está curto, está justo! Meus peitos estão pulando pra fora, é uma indecência! Eu adorei! Você gostou? Claro! Ficou perfeito pra pegar os carinhas novinhos que eu quero! Ô, Nina! Hum? Como é que você vai abrir uma breja pros veinho também? Nunca! Partiu rave casamento! Ai, mãe! Ô, mamãe! Ó! Já que essa festa aí é da moda, roupa... Roupa... Tudo bom? Já que roupa justa tá na moda, eu vou com a senhora! Um beijo a todos! Vem, bebê! Porque você sabe, é rave! Depois, na terceira dose, a gente tira a roupa! Eu não tô acreditando! Américo, você tem que agradecer ao seu caboclo de frente! Não fale em cabocro! Caboclo me lembra índio e índio me lembra urucum! Américo, quase que você tomou no urucum! Sabe o que eu queria nesse frio? Se ficasse em casa hoje! Ai, que fofo, me louco! Pra eu te esquentar? Não, pra lavar a louça pra mim! Ó! A água tá gelada pra caramba, entendeu? Ai, que frio! Tô me sentindo a Princesa Elza! Meu Deus! Mas tu tá mais é pro burro do Xurek! O nome dela é Elza! E-L-S-A, Elza! Aí, pai, tá sabendo que o chuveiro tá queimado, né? O chuveiro queimou? O chuveiro queimou! Bom dia pra vocês também, tá? Bom dia, bom dia! Pai! Muito obrigada, meu Deus, por esse livramento! Que livramento, filha? É de tomar banho nessa friagem! É! Fica tranquilo, que pobre dá jeito pra tudo! Já coloquei água pra esquentar na panela, já tá no banheiro! A gente tem mesmo que ir pra escola nesse fio? É claro, filha! Ué? Vai, Américo! É claro, você tem que fazer isso mesmo, sabe por quê? Você tirou zero em prova de história! Ah, pelo menos na aula de história aprendi a cultura de ninguém tomar banho na Europa! Para de conversa afiar dos dois! Vai logo tomar banho que a água vai esfriar! Vambora, gente! Eu quero tomar banho! Peraí, garoto! Vai logo! Peraí, ô! Peraí! Amor, pelo amor de Deus, esse chuveiro queimar logo nesse frio? Pode deixar, meu amor, olha só, eu juro pra você, né, que eu vou conversar pessoalmente com esse chuveiro hoje, tomara que ele não tenha resistência à minha conversa! Mas eu vou falar pra esse chuveiro, pelo amor de Deus, chuveiro! Que que é isso, chuveiro? Chuveiro, olha só, chuveiro, queima numa hora mais apropriada! Eu te dou toda a certeza do mundo que hoje à noite o chuveiro vai estar consertado! Ó, promessa é dívida! Ah, eu sei que promessa é dívida, por isso teu nome tá no Serasa! Ah, vou tentar chegar mais cedo hoje em casa! Hoje é o dia do final da novela e eu quero saber a vida da Maria Emanuele finalmente se resolvendo... Ai, Jesus, eu quero, amor! Eu adoro novela! Quem dera que no final do mês a nossa vida se resolvesse que nem a da Maria Emanuele, com dinheiro, entendeu? Chuveiro funcionando... Ah, amor, não liga não! Na novela da minha vida, ninguém rouba o seu papel! Papel de trouxa, né? Bom dia, mãe, bom dia! Bom dia! Então quer dizer que o chuveiro novinho que eu coloquei pra você já queimou, Américo? Aquela porcaria daquele chuveiro vagabundo só tem duas pistão, tá bom? Uma é hipoternia, a outra sabe qual é? Queimadura de terceiro grau! O chuveiro é vagabundo pra combinar com você! Olha aqui, aviso! Eu não quero ninguém, absolutamente ninguém, usando o meu banheiro pra tomar banho, hein? Meu Deus do céu! Ai, que frio, filha! Tá muito! Ai, eu tinha comprado um top tão bonitinho pra sair hoje à noite no meu encontro... O nome dele é Cauã, né? Que Cauã? Você tá defasada, filha! Que isso, imagina! Eu vou sair com a Dinorá! Que que é isso, mãe? Eu tô torcendo pro outro time agora, mulher? Nesse tempo gelado, eu gosto de ter várias opções pra não ficar na mão, né? Tem casaco no varal, tá? Quê? Casaco no varal! Olha, Luciana, até que teu marido não é tão trouxa, acabei de me lembrar de uma coisa. Dá licença, Américo. Ih, mas não te contei. Que, mãe? Eu conheci um taxista chamado Casaco, hein? O varal dele é maravilhoso! Mãe, escuta! Ai, eu vou desmarcar com a Dinorá, vou marcar com o casaco! Ué, mas já trocou a casaca? Já, minha filha? Que que é isso, mãe? Tá louca? Ah, querida, eu sou que nem pobre rodízio, eu como de tudo! Ai, ai, esse frio não compila comigo! É, porque você tá sempre com fogo! Claro! Eu sou louca! Ah, não! Era Globo Esporte! Era Globo Esporte! Era Globo Esporte! Era Globo Esporte! Era Globo Esporte Calma, cara, tudo bem O papai arrumou o chuveiro, mas ele tomou um choque daqueles Meu Deus, que tragédia, que desastre Fica tranquilo que não foi nada, não Não, não tô falando de você, não Tô falando da casa, faltou luz, meu Deus Pô, a mãe drástica vai ficar sem banho e sem novela E o Américo, sem dignidade ou sem vida? Logo agora que o chuveiro tava funcionando Né, eu vou precisar de uma outra solução Dá um jeito, Américo É, se eu sabesse dar jeito, eu dava um jeito na minha vida Isso Cri e sai, tá escrito no roteiro Cri e sai, Cri e sai Ai Meu Deus Vai lá ver o que aconteceu com o teu avô Isso daqui tá piando que novela, meu senhor Ai meu Deus do céu Que foi, vô? Também tomou choque? Eu tô morrendo congelado Quem foi? O filho do jumento Que desligou a energia elétrica Foi o seu filho O meu pai Eu agora tô entendendo porque eu li Eu agora tô entendendo porque Leonardo de Castro Eu agora tô entendendo porque o Leonardo de Castro Crapro Calma, calma Eu agora tô entendendo porque o Leonardo de Castro Morreu no Titanic Familiares, cheguei Ai, a Nina chegou E Miguel me ajuda, pelo amor de Deus Faz alguma coisa Dinorah? Pelo amor de Deus Você já me ligou mais de 28 vezes Falando em Titanic, vô, me desculpa Mas a gente também vai abandonar o barco Não, não vai não Vem, 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 vem logo Ai meu Deus do céu Agora o que eu faço? Onde eu me escondo? Ai Aqui Deixa eu ver se debaixo do sofá Não, não dá Aqui Fantasiado Aqui assim Esses demônios que perseguem a gente Ah, já sei Aqui, vou ficar Vou ficar aqui Atrás da cortina E pronto Ai meu Deus Que ela não perceba Dinorah acabou, Dinorah Não me liga mais Ai, beijo, tchau Que louca Que que é isso? Viu uma assombração? Tô vendo agora Penteado novo, né? Uma imitação de pica-pau Ai menino Minha aula de spinning foi uma loucura Eu só quero tomar um balde d'água Banho bem quentinho Não, não, não Esquece esse negócio de tomar banho Pra que tomar banho? Tá fora de moda Ainda mais, ó Tomar banho nesse frio É que nem aquelas provas de resistência do Big Broad, né? Prova de resistência? Você tem que aguentar você na minha casa todo dia Tá ficando repetitivo toda hora Fala a mesma coisa Ah, você mora de favor Você mora de favor Pelo amor de Deus Muda o disco Mas eu tenho que lhe lembrar Que você mora de favor Porque graças a mim Você tem casa, comida e roupa lavada Essas são as três piores coisas da minha vida Depender de você Aham E olha O dia que a Luciana sair da sua vida Você vai ficar desesperado Eu vou ficar com inveja dela Sabe por quê? Porque eu mesmo quero sair da minha vida E não consigo Ai, Américo Como você é engraçado Eu adoro brincar com você Sai da minha frente que eu vou tomar banho Não, não, não Peraí, peraí É que eu vim no bem-estar Sabe o bem-estar? Sim Então, é que depois das atividades físicas É bom se alimentar Então tem banana na cozinha Isso é Não, mas eu já vim alimentar da academia Crianças, que amores Vocês estão se preocupando com a minha saúde Queridos, meu fim Não se preocupem Agora eu só quero um banhinho quente Eu só quero love, love, love Imagina Ai, imagina Dinorau Casar com tanto faz, meu amor Porque galinha que é galinha Aprende a nadar Pra dar pros patos Ai, como você é louca Eu sou louca Não, eu sou louca Beijo, querida Que eu preciso me esquentar Tô louca de frio Eu preciso me esquentar Beijo, beijo Seu Adolfo O que o senhor está fazendo Atrás da cortina com o meu roupão? Eu vim aqui Eu vim aqui pra te aquecer Que você tá com muito frio, não é? Não, já tô bem quente de ódio De lhe ver com minha roupa Ah, para de estresse Pra quê, Nina? Olha, eu posso te abenchar Eu posso te aquecer Te cobrir de beijos, querida Olha, seu Rodolfo Se o senhor não tirar meu roupão Eu não vou lhe cobrir de borrada Epa Peraí Então tá bom Eu vou te dar o roupão Segura o meu patinho Ai, não posso nem isso Não, meu amor de Deus O meu coração não aguenta O que que é isso? Oh, yeah Oh, yeah Jesus, eu não te ajude Ok Oh, yeah Chega Chega, não, seu Rodolfo O senhor pode ficar com o roupão Pode ficar, é seu O senhor pode ir, pode ir Pode ficar Eu tenho meu valor Sim, tem valor No antiquário Num brechó Dá meu patinho Biloco, cheguei Oi, Biloquinho Tudo bem? Tá gostando, né Eu vou tomar um banho rapidinho Pra gente ver o finalzinho da novela show Tá bom Vai ver o final da novela E o meu final também Ai, todo mundo se morre De tomar banho nessa casa Médico, deixa eu te dar um conselho Toda vez que tu tenta fazer alguma coisa certa Tu erra Certo Tenta fazer o errado Que dessa vez tu acerta É Vai lá Tu não mexeu no chuveiro Acabou a luz da casa, não foi? Acabou Agora tenta lá mexer de novo Quem sabe volta a luz de novo Cara, olha só Pera, deixa eu falar uma coisa pra você Essa foi a coisa mais idiota Que eu já ouvi na minha vida Pelo amor de Deus Eu preciso de conselho inteligente, Cris Conselho inteligente eu não tenho não Américo Américo Você não pegou a toalha no varal O que que é isso? Pelo amor de Deus Eu vou ficar com o teu conselho mesmo Faz o seguinte Segura as pontas aí Que eu vou tentar consertar o chuveiro Não deixa passar nada, hein? Piadão, né? Piadão Ó, Américo Tô figurando as pontas Tô dando o meu melhor, hein? O que que é isso, Rodolfo? É o pato, é o pato O pato, o pato O pato, o pato O pato, o pato O que que é isso? O meu pato O que 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 você tá fazendo aqui nesse gelo, seu Rodolfo? Ah, eu tô sentindo friozinho com o pato Com o pato O que que é isso? Tu vai pegar o pneumonia, isso sim Ai, mais uma pra minha coleção Mais uma doença Já completa de vez Eu vou tomar meu banho quentinho Porque eu mereço, tá? Tá na minha hora Você sabe que o Américo Foi fazer negócio no chuveiro Deu a curto-circuito E apagou e não voltou mais a luz? Como é que é? É verdade Eu tô entregando pra ele Deixa eu de bobagem, seu Rodolfo É bobeira, isso Bobagem? Então você não vai matar o Américo? Não Essa coisa simples de resolver Peraí O que que você vai fazer? Peraí Aqui, ó O disjuntor deve ter desligado É só ligar de novo Vai começar com de novo Ai, meu Deus do céu Sai da frente Sai, sai, sai O Américo O Américo, socorro Meu Deus Amor Biloquinho Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus É o costudo do Notre Dame Meu Deus Biloco, você tá todo queimado, Biloquinho Meu Deus, o New Yorkshire Queimado ele já é aqui no bairro, né, Luciana? É, pelo menos Pelo menos O quê? Pelo menos O chuchu O chuveiro O chuveiro tá funcionando de novo Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, mãe Vem cá Vem cá Américo O que foi, Luciana? O que foi, Luciana? Ô, Américo Ela tá querendo falar em particular com você Será que você não notou? Você não falou que iria falar em particular comigo Ficar sussurrando Tá maluca? Eu, hein? Que desespero é esse, Luciana? A fatura do cartão só chega dia 5 Américo, aquele negócio não desceu de novo Ah, é isso, é Deve ser a privada que tá entupida Eu dou um jeito Eu tô falando disso aqui, ó Ué Luciana Teste de gravidade? Onde é que tu arrumou isso aqui? Américo, me dá isso aqui É claro que eu comprei na farmácia Mas você foi na farmácia agora? Ah, do jeito que eu tô nervosa Teria ido até em Pindamoyangaba Quem dirá, na farmácia da esquina Luciana, e agora? Ah, sei lá, e agora? Ih, meu telefone, peraí Ai, gente, peraí O que é isso? Médico, um minuto, um minuto Que lata é essa? É a da tinta que sobrou na época Que você achou que tava grávida Eu ia pintar o quarto Tá descascando Ainda bem que eu não tava grávida Essa tinta é horrível É, que tava na promoção Ah, tá, tá, tá Oi Um parto? Logo agora vocês estão de brincadeira comigo Tá bom, tô chegando aí Um parto? Deve ser um sinal Apesar que criança sempre traz alegria pra casa É, mas em compensação troca a noite pelo dia Chora a noite todinha Mas uma criança quando aprende a falar É uma alegria geral na casa Mas depois não para de falar nunca mais Meu Deus do céu Que é isso, Américo? Crossfit Ah, eu também tô pegando pesado, é Eu tô participando do campeonato de bocha Pai, quem tá pegando pesado comigo é Deus, pai A Luciana tá grávida Lacrou Lacrou não, deslacrou Deslacrou a camisinha Mas você já tem uma confirmação? Não, ainda não Mas nem precisa, né, pai? Nem precisa O que mais acontece na casa de pobre É brotar filho, já reparou? Brota filho de tudo quanto é lugar, pai Rico tenta fazer de tudo pra ter filho Gasta dinheiro Rico não consegue ter filho O pobre dá uma rabiscada e nasce trigêmeos, pai Agora, eu não Agora, olha pra mim, pai Você tá falando com o filho do senhor É o Américo, né? É Olha o meu perfil, olha o meu perfil Aqui, olha o outro perfil É Américo aqui é cada enxadada uma minhoca, né? É Américo! Ih O que foi, Nina? Eu notei alguma coisa estranha lá, Luciana Ah, notou? A barriga dela tá grande Tá comendo muito pão Tá comendo? É Eu tô falando disso Eu tô falando do semblante, da cara dela Eu só vi a Luciana assim Quando ela estava grávida da Michelle Ô, Miguel A tua escola ainda tá de greve? Ah, faz tanto tempo que eu nem lembro mais o nome das professoras É, mas a escola pública tem lá suas vantagens É, a merenda é de graça É isso quando tem merenda, né? Ô, rinocerote Tu tá mexendo na minha cozinha? Ih, eu tô fazendo um cassé aqui na bandeja Pra entregar lá dentro de bandeja Se é que tu me entende Do que que você tá falando, ó? É, o que que eu posso te dizer aqui? Meu Deus É hoje aqui o teste do balé do Faustão aqui em casa? Se hoje for o teste O camarim da Rebailarina é lá no quarto do Cris Bom dia pro senhor, seu Rodolfo Tá maluco, moleque? Tá olhando pra gaveta dos outros, pô? Desculpa, desculpa Eu tô tentando não olhar Mas é que tem muita informação ali Muita informação ali, muita informação Cris Oi, meu bem Eu tô indo lá pro quarto, tá? Tudo bem? Você vai pra lá? Já, 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 já Então tá Espera Não demora, tá? Demoro nada É, Cris, hein? Eita, tá tendo um RPT, Cris Ó, Cris Falar um negócio pra você Tô surpreso Que você com esse tamanho todo Não sabia que você tinha tanto folha Igual assim, irmão É Ó, só tenho duas palavras pra te falar Parabéns, é Duas Duas Ô, Cris Como é que tu fez pra pilotar um avião desses? Ah, carinha de bolacha Tem que ter muito tempo de voo, meu parceirinho Dão Cris Se você quiser, eu posso ser copiloto Seu Rodolfo, teu avião nem sobe mais, seu Rodolfo Ah, que isso Olha só, eu vou fazer a surpresa pra Luciana Fazer a surpresinha pra ela Vou voltar pra poder pintar o quarto Ah, com essa cor horrível aí? É melhor pintar o quarto com essa cor horrível É, do que ter que receber uma criança nesse quarto É, eu falei criança Falou Caramba Ai, eu vou ser tio de novo Eu não acredito que eu vou ter um irmãozinho E eu não acredito que meu nome vai voltar pro SPC Ah, o meu filho é igual o Neymar É É, qualquer campo ele faz gol Só que o senhor errou numa coisa, senhor Rodolfo Essa comparação que o senhor fez aí, só não vale em relação ao dinheiro, né? E eu vou contar pro meu sobrinho que o tio dele pegava várias minas famosas Eu também Eu também pego umas mulheres famosas A Desi Gonçalves A Desi Gonçalves Só pode, só pode, agora eu vou dançar Olha só Tô saltando fora, vou terminar de pintar o quarto, valeu? Fica aí, ó, deixei a cena lá em cima, tá? Mantém aí, tá bom? Tá bom, então Ô, Cris, você me ensina essa técnica como você pega essas mulheres? Ô, seu Rodolfo, seu Rodolfo Mister Rodolfo É só olhar bem nos olhos da pessoa Sensualizar E aí tem uma seite que elas se perdem, que é isso aqui, ó É o balanço da pélvis Meu Deus! Eu nem acredito Érico, tu tem que ter consciência que filho é gasto É, e você é a prova disso Só dá prejuízo Ah, papai, vai dar tudo certo Eu sei que vai dar tudo certo, meu amor Inclusive, eu já até coloquei minha caixa de ferramenta pra vender Pra poder ajudar a comprar o berço, né? Você vai vender o único bem que você adquiriu O único bem que eu tenho maioral na minha vida São meus dois filhos amados Tu vem cá É, vem cá É isso aí, pai É isso aí, pai Posso saber que confusão é essa? Eu vou ter um irmãozinho O que que foi? Eu vou ter um irmãozinho Américo, você pode me explicar como isso aconteceu? Bom, bom, eu tava com a Luciana no quarto Aí faltou luz, eu acertei a ver a horta dela Aí, aí... Sem detalhes Olha as crianças Ai, vai sobrar pra mim, seu Américo Ai, meu Deus Ih, gente, posso saber que confusão é essa? A dona Nina já perguntou isso, hein, gente Tá repetitivo isso, hein Olha aí Olha, mamãe Se for menino, vai chamar Júnior E se for menina, vai chamar Sandy Do jeito que a gente tá com dívida Vai chamar Agiota Amor, Américo Sai, pernil, sai Amor, eu não tô grávida Eu não tô grávida, desceu Mas como? Eu vi o teste, deu positivo Como assim? Olha aqui Eu não fiz nada Peraí Então quem tava no banheiro? Nina Você Eu? Grávida? Imagina Já faz 20 anos que eu decidi Não quero mais ter filhos É, sabe por quê? É que já tem mais de 20 anos que ela entrou na Lenopausa Cala a boca Cala a boca O teste era meu O quê? Meu Deus Cris? Cris? Eu vou ter um priminho Foi esperar pra cair? É Caramba Eu vou ter um priminho Minho Pega o meu filho Pega o meu filho Ajuda A porta caiu A porta caiu A porta caiu A porta caiu Caramba, olha só Por que? Eu tinha acabado de limpar o chão Ai, pega ele Ajuda 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 Nós não estaríamos nessa pindaíba Se a Luciana tivesse tido o mesmo cuidado O que foi, Cris? O que foi? Você tá com a cara que comeu e não gostou? O que foi? Fala Vou dar outra, hein? Eu até teria gostado se eu tivesse com o meu filho Cris, cara, fala as crianças ali As crianças aí, rapá A verdade é que não aconteceu nada entre a gente Cristóvão! Olha lá, vou apanhar por causa de você Olha lá Eu vou apanhar Eu vou apanhar, não é eu Cristóvão! Não seja mau caráter Não é porque a Evelyn está grávida que você vai abandonar a menina, o que é isso? Você não pode largar a menina rica num canto qualquer Ó, se quiser jogar num canto lá da minha pensão, eu cuido